Como assim, mano? Já tem dois votos a favor para que o Estado indenize um criminoso que esteja em situação desumanas na cadeia, preso. O que é uma situação desumana? Porque ali é um ambiente para presidiários criminosos. Há pessoas que desapropriaram famílias, causaram danos a famílias. Eles causaram danos a pessoas. Como que esse cara vai ser indenizado? Espera aí. Ele vai lá, comete um crime, às vezes mata a pessoa por causa de um celular para tomar uma cervejinha. E aí, vem os STF, já tem dois votos a favor, e vai querer indenizar o cara por ele ter cometido o crime. O que é isso? É um incentivo. Simplesmente, olha, vale a pena você fazer isso. Vale a pena você ser criminoso. Não tem outra palavra, gente. Não dá, dá. Dá vontade de falar algumas coisas aqui, mas não dá para engolir isso aí. Sinceramente. Indenizar. Indenizar o cara que cometeu um crime.